Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos durante esses dias a semana de orações pela unidade dos cristãos Normalmente a cada ano no hemisfério norte essa celebração pela unidade dos cristãos se realiza do dia 18 ao dia 25 de janeiro terminando com a festa da conversão de São Paulo no hemisfério sul onde nos encontramos essa semana de orações pela unidade dos cristãos se realiza cada ano em todos os países e com a participação de várias confissões cristãs neste período que vai entre a ascensão e o Pentecostes é também o tempo em que nós fazemos a novena de Pentecostes para cada ano é escolhido um tema e o tema da semana de oração pela unidade dos cristãos neste ano é tirado de alguns versículos do profeta Miquéias Miquéias 6, versículo 6 a 8 com que hei de comparecer diante do Senhor e inclinar-me diante do Deus Altíssimo a apresentar-me hei diante dele com holocaustos com bezerros de um ano desejará ao Senhor milhares de carneiros quantidades de torrentes de óleo sacrificarei meu primogênito pela rebeldia o filho de minha carne pelo pecado que cometi foi-te dado a conhecer ao homem o que é bom o que o Senhor exige de ti nada mais do que respeitar o direito amar a fidelidade e aplicar-te a caminhar com teu Deus o que Deus exige de nós esta é a pergunta que a igreja católica sim mas ao lado de outras confissões cristãs todas essas confissões cristãs fazem durante esse período diante de Deus o que devemos fazer é uma pergunta exigente provocante e muito séria como parte do seu centenário o movimento de estudantes cristãos da Índia foi convidado por várias igrejas a preparar as reflexões a respeito da semana de orações pela unidade dos cristãos e eles envolveram a universidade católica de toda a Índia e o conselho nacional de igrejas na Índia no processo de preparação ficou decidido que no grande ambiente de injustiça em relação aos Dalits os parias na Índia e na igreja a busca pela unidade visível não pode estar separada do despantelamento do sistema de castas e um grande apelo às contribuições para a unidade dos mais pobres entre os pobres talvez alguém diga essa situação é bem distante de nós no entanto como veremos o grande Beato João Paulo II disse que qualquer atitude semelhante ao sistema de castas que possa existir entre cristãos é contraditória com o Evangelho e por isso dessa situação que eles vivem lá nós que temos outras formas de discriminação entre nós devemos trabalhar para fazer algo de diferente os Dalits ou Parias no ambiente da Índia são as comunidades consideradas sem casta são as pessoas mais afetadas por aquilo que muitos de nós conhecemos o sistema de castas que é uma forma muito rígida de organização da sociedade baseada em noções de pureza e impureza e impureza rituais por este sistema as castas são classificadas como mais altas ou então mais baixas as comunidades dos Parias Dalits são consideradas as mais impuras e causadoras de impureza sendo por isso colocadas fora do sistema de castas e chegaram mesmo em alguns períodos da história a serem chamadas de intocáveis por causa deste sistema os Dalits os Parias são socialmente marginalizados politicamente mal representados economicamente explorados e culturalmente subjugados e fato que chama a nossa atenção quase 80% dos cristãos indianos vem dessas comunidades que são chamados os Parias os Dalits apesar do notável progresso que marcou o século XX as igrejas cristãs na Índia permanecem divididas a partir de divisões herdadas de outras partes do mundo a desunião dos cristãos na Índia quanto as igrejas e pessoalmente é ainda mais acentuada por este terrível sistema de castas esse sistema lembremos do famoso apartheid da África do Sul o racismo que muitas vezes ainda está espalhado entre nós ou o nacionalismo cria sérios desafios para a unidade dos cristãos naquele país e se reflete também no mundo e portanto para o testemunho moral e eclesial da igreja como corpo único de Cristo se um sistema social que separa as pessoas por castas é fator de divisão nas igrejas o resultado é que se cria um sério obstáculo também do ponto de vista da doutrina por isso a semana de oração pela unidade dos cristãos neste ano quer fazer essa pergunta o que Deus exige de nós a experiência daquelas classes separadas que não tem nem casta lá na Índia pode se transformar num espaço para nós trabalharmos as reflexões sobre o tema bíblico e buscar também a superação das injustiças das separações existentes aqui no nosso ambiente profeta Miquéias foi um dos doze profetas menores do antigo testamento profetizou em Judá aproximadamente em setecentos e trinta e sete até seiscentos e noventa antes de Cristo ele veio de Moretse a sudoeste de Jerusalém e profetizou durante os reinados de Joatã Acás e Ezequias em Judá viveu nas mesmas condições políticas econômicas morais religiosas que seu contemporâneo Isaías e com ele testemunhou a destruição da Samaria e a invasão do Reino do Sul pelo rei da Síria no ano setecentos e um antes de Cristo sua tristeza ao chorar sobre a situação trágica do seu povo marca o estilo do seu livro e sua ira se volta contra os líderes e sacerdotes que haviam traído o povo o livro de Miqueias pertence a tradição literária da profecia no coração da sua mensagem está o oráculo de julgamento o livro se desenvolve em três sessões mostrando uma caminhada que começa com o julgamento em geral capítulos 1 a 3 passa para a proclamação da salvação capítulos 4 e 5 e vai até a palavra de julgamento e a celebração da salvação nos capítulos 6 e 7 na primeira parte Miqueias critica duramente aqueles que exercem autoridade tanto política quando religiosa porque abusam do seu poder e roubam aquilo que pertence aos pobres eles arrancam a pele do meu povo diz o capítulo 3 versículo 2 e proferem sentenças a troco de gorjeta na segunda parte do livro Miqueias exorta o povo a caminhar em peregrinação para a montanha da casa do Senhor e ele nos mostrará seus caminhos e andaremos por suas veredas o julgamento de Deus é revelado na terceira parte como algo acompanhado por um chamado aguardar a esperança e a salvação com a fé em Deus que tira o pecado e passa por cima das rebeldias essa esperança se concentra no Messias e ele será a paz ele virá de Belém trazendo salvação até os confins da terra Miqueias então chama todas as nações da terra para caminhar nesta peregrinação partilhando a justiça e a paz que trará a salvação o forte apelo a justiça e a paz está concentrado nos capítulos 6 e 7 e o tema da oração pela unidade dos cristãos faz parte deste conjunto ao perguntar o que Deus espera de nós a justiça e a paz fazem parte do relacionamento entre Deus e a humanidade como outros profetas que viveram o tempo da monarquia em Israel Miqueias relembra a todos em seu povo que Deus os chamou da escravidão do Egito e através da aliança os chamou a viver numa sociedade baseada na dignidade na igualdade e na justiça assim a verdadeira fé em Deus não pode ser separada da santidade pessoal e da busca da justiça social mais do que apenas adoração sacrifícios e queimas de oferendas a salvação que vem de Deus diante da escravidão e da humilhação diária traz a exigência de respeitar a fidelidade e caminhar com Deus aqui está a base desta semana de oração pela unidade dos cristãos quando com todos os outros cristãos que querem rezar juntos nós podemos pedir que todos sejam um para que o mundo creia continue conosco estaremos de volta daqui a pouco na conversa com meu povo conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós queremos crescer juntos e você pode mandar as suas perguntas quando as nossas equipes estão em vários locais da cidade ou da arquidiocese ou você pode mandar um e-mail ou telefonar para a Fundação Nazaré de Comunicação e aí você manda a sua pergunta como algumas perguntas que chegaram e procurarei respondê-las hoje elas querem ajudar nessa compreensão da nossa fé cristã por falar em nossa fé cristã um grande abraço para duas comunidades dentre as várias que visitei neste final de semana a paróquia de São Raimundo Donato um abraço padre Assis padre Anderson todos os paroquianos estive no sábado passado à tarde para fazer uma palestra dentro do clima do ano da fé a respeito do credo pena que foi pouco tempo até combinei para outra vez a gente estar ali também para estabelecer esse diálogo porque eu fiz a palestra como tinha em seguida um outro compromisso não foi possível programar dessa forma um grande abraço no sábado à noite eu instalei a paróquia de número 77 da Arquidiocese de Belém entre paróquias e curatos ou quase paróquias paróquias São Pio X novo paro que é o padre José Luiz uma igreja muito bonita muito digna não está toda pronta ainda construída com a belíssima ajuda do padre Eudorico já são 17 as igrejas construídas em nossa Arquidiocese com a ajuda do padre Eudorico ele constrói a igreja deixa já com o telhado colocado e cabe ao povo da nova paróquia agora fazer todo o trabalho de acabamento uma belíssima presença de povo e já soube que no domingo na missa dominical também o povo já acorre com alegria participando da santa missa naquela paróquia São Pio X que tem a sede ali na área do nosso seminário do centro de cultura do instituto regional de formação presbiteral todas essas coisas que fazem parte do ambiente de formação de nossa Arquidiocese aliás falei de duas paróquias mas devo acenar também a paróquia da natividade de nosso senhor Jesus Cristo porque no domingo eu fiz a celebração das crismas nessa paróquia uma participação imensa parabéns ao povo da paróquia da natividade e domingo à noite como vocês acompanharam ou participando diretamente ou pelos nossos meios de comunicação a grande festa de Nossa Senhora do Rosário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e na segunda-feira a missa de Nossa Senhora de Fátima em Coraci dias muito intensos de vida de igreja vamos a algumas das perguntas que foram apresentadas Marília Carlos Cardoso do bairro do Telégrafo por que devo me confessar continua os padres e bispos também confessam o que representa a penitência dada no final das confissões confissão confissão é um dos sete sacramentos nosso senhor deu a missão de ligar e desligar a Pedro depois após a ressurreição deu esta tarefa aos seus apóstolos reunidos no cenáculo e dali para frente os sucessores dos apóstolos os bispos e com eles também os sacerdotes exercem este ministério tem a tarefa de serem ministros do perdão ministros da reconciliação por que devo confessar-me interessante que tudo no cristianismo passa pelo próximo quando você pergunta Marília se os padres e os bispos devem se confessar é claro eles também se confessam eu procuro confessar-me com frequência porque quando nós nos tornamos juízes em causa própria sempre acabamos nos defendendo e arranjando muitas desculpas para as nossas falhas e pecados o outro o sacerdote ou o bispo que nos confessam essas pessoas são esse instrumento de Deus que nos acolhe que são obrigadas a guardar o sigilo absoluto e definitivo dos pecados que são confessados verificam se existe em nós essa disposição de vida nova quer dizer o propósito e depois este confessor nos dá a absolvição nos dá o perdão dos pecados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo quem absolve o pecado é o próprio Deus o sacerdote ou o bispo que atende a confissão são pessoas que foram feitas pelo sacramento da ordem ministros da penitência algumas pessoas gostam de usar a expressão tribunal da penitência é um tribunal no qual a sentença é sempre o perdão é sempre a misericórdia podemos sim chamar de tribunal mas nessa perspectiva do perdão e da misericórdia quando não é alguém que acusa você dos seus pecados você mesmo na sua consciência e por isso é muito interessante antes da gente se confessar fazer um bom exame de consciência baseado nos mandamentos ou baseado nas minhas aventuranças outros textos da escritura e com esse exame de consciência nós nos colocamos diante do confessor com liberdade com abertura de alma com clareza para então dizer os nossos pecados acolher os conselhos que nos são dados e mais do que tudo receber a absolvição o confessor quando vai nos dar a absolvição veja a beleza da fórmula do sacramento da penitência Deus Pai de misericórdia que enviou o seu filho ao mundo para a remissão dos pecados e enviou o Espírito Santo te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz e eu te absorvo dos teus pecados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo é uma palavra dita de pessoa para a pessoa não é um gesto que pode ser feito por exemplo por meio de comunicação mas é de pessoa para a pessoa aquela pessoa que recebe esta sentença de perdão da parte de Deus todos nós sabemos que quando pecamos nós prejudicamos o corpo de Cristo é o princípio dos vasos comunicantes eu faço o bem este bem serve também para você você faz o bem serve também para mim mas quando eu pratico o mal eu sei que estou prejudicando também a você também as outras pessoas e por isso quando eu faço um gesto de penitência de satisfação chamamos assim é o gesto para que com a oração com a caridade com a penitência eu procure ajudar a restaurar aquilo que as minhas falhas puderam atrapalhar esse é o gesto do sacramento da penitência um dom precioso que nós temos na igreja católica e é bom aproveitar e valorizar este sacramento da penitência no próximo sábado a arquidiocese de Belém terá um dos seus encontros mais importantes do ano da fé estaremos reunidos a partir das 17 horas no estádio Baenão quando será celebrada a santa missa da grande vigília de pentecostes da arquidiocese de Belém e esta vigília será celebrada com grande alegria pedindo os dons do Espírito Santo pedindo as graças necessárias para que a nossa igreja esteja atenta veja o tema desta vigília de pentecostes o que o Espírito Santo diz a igreja haverá uma representação também expressa em cores das diversas regiões episcopais de nossa arquidiocese a presença de todos os sacerdotes diáconos religiosos religiosas membros de pastorais de movimentos de grupos representação viva e bonita de todas as nossas paróquias a partir das 17 horas no próximo sábado vigília de pentecostes todos nós estamos convidados a participar em cada paróquia não se faça uma outra programação neste próximo sábado para que todo o povo possa participar da vigília de pentecostes cuja data cuja programação já estava anunciada há bastante tempo para todos nós a fim de que estejamos juntos ali na alegria dessa celebração da vigília de pentecostes desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém amém a bênção de Deus vamos lá